E amanhã tem clássico dos clássicos Náutico Esporte nos Aflitos, um jogão que você acompanha aqui na Globo às 4 da tarde. No Timbu tem jogador animado com a possibilidade de disputar o primeiro clássico da vida. A vista é uma beleza, mas não foi só por causa dela que Dorielton escolheu este apartamento para viver no Recife. Eu gosto de lugar alto. Na China eu morei no 12º, em Brasília eu morei no 15º, então isso já vem de eu gostar de morar em lugar alto. Dorielton chegou à cidade há três meses. Veio da China, onde morou por um ano. Ainda está se readaptando à vida no Brasil. O Náutico atacante atuou em 11 jogos, quatro como titular. Marcou dois gols e não está satisfeito. Sinceramente eu acho que não está legal para um atacante. Dois gols eu acho muito pouco. Venho mostrando disposição, vontade nos treinos. Então eu fico mais feliz por isso, mas eu acho que atacante vive de gols. Dorielton ainda nem sabe se vai começar amanhã. Se for titular, pode viver um momento inédito na carreira. Muito ansioso, para te falar a verdade, porque é o primeiro clássico meu no Brasil. Ele não está sozinho nessa ansiedade. Carol também é contagiada pelo nervosismo do marido. Estão juntos há quatro anos. Há dois, a família cresceu. Essa figurinha aí na foto é Laura. Ela faz uma falta danada quando está na escola. Eu fico louca, querendo que ela esteja perto, para eu poder brincar, agarrar, entendeu? E logo eles pedem licença à nossa equipe. Vão ter que sair. O compromisso é inadiável. São cinco minutinhos de caminhada e lá vem eles e ela. É a melhor coisa que eu tenho. É o que mais me dá alegria hoje em dia para jogar. Uma farra. Quando chegam ao prédio, basta um olhar de Laura para a piscina e o pai entende tudo. Comigo está tudo liberado, né filha? E a mãe, deixa? Não. Mas eu sou o voto vencido. Carol, no fundo, também está na maior alegria. Ver a felicidade dos dois é minha felicidade. Aqui eu tiro meus estresses, entendeu? Não me preocupo com conta, com nada. Aqui o meu momento é só da minha filha e pronto. Com Laura, Dorielton fica do jeito que mais gosta. Nas alturas.